. . . . . . . . . Marcelo, uma sobrando aí de energia? Não tenho. Ah, acabou. Não tem como colocar não. Tem um relay no espaço, ele tá indo pra onde? Pô, a gente sobrou só as raivas no espaço agora. Agora é boost de produção de titânio. Tem quanto de ferro aqui? Tem mais 360 mil aqui de ferro. Pra brincar, né? Tem que já começar a focar agora pra fora do país. Do planeta. Eita, porra. Pra fora do sistema. Do sistema. Mano, foi muito fácil. Nossa, a gente tá bem mais preparado. Então, eu acho que tão atacando a gente lá no planeta, né? Ou não? Não, não. Isso aqui tomou ataque. Ah, destruíram aqui, ó. Chegaram a destruir um dos nossos negócios aqui, geração de energia. Eu não tenho como fazer outro. As baterias tão full aí. Não gastou quase nada, Mike. Se você olhar quantos míssil tem aí, deve ter míssil pra casa. Você deve gastar nem metade. Não, já tem... Tá sem míssil já. Olha aqui. Sério? Era o míssil. É, tem algumas... Metade já tava sem míssil. Na verdade, a maior parte tá sem. É, eu não tinha... Você não tinha dois mil míssil. Tinha na hora, né? Deu certo? Tinha assim, então. Não acredito, cara, que tinha duas mil míssil. Mas tinha muito mais destruíram aqui, ó. Destruíram duas gerações de energia. Porque só eu trouxe pra cá, sei lá, uns... Ainda tem inimigo aqui que ele tá disparando míssil. Eu trouxe pra cá o que a gente não tampou, não. Tem que fabricar míssil aqui, né? Pegar a BPzinha de míssil. Então, agora é deixar só uma cinco. Deixa só uma cinco aqui, lançador de míssil, pra não gastar tudo de uma vez. Aqui é a fabricação de míssil. Precisa só cobre e ferro. Cobre não tem nesse planeta aqui. Tem nada? É melhor que já focar no dignidade de energia. Fazer só energia nesse agora. Tem sete mil de cobre aqui. energia comum. A gente tem que focar aqui e extrair titânio e já levar embora, mano. Pra fazer pesquisa amarela. A gente vai fazer um... Pesquisa amarela pra liberar o transporte espacial. É... Titânio. Pode focar no titânio. A gente vai centralizar o... É melhor centralizar. Ó. Eu vou trazer o cobre pra cá, brutinho. Que aí esses sete mil deixa pra fazer só míssil. Pra ficar mantendo o planeta protegido aqui. Aqui, ó. Vamos focar aqui nesse titânio aqui, ó. Porque tem três reservas de titânio aqui no meio. Quatro praticamente, ó. Nesse meio. Um... Um, dois. Eu tenho... Onde eu tô aqui tem uma graça. O cobre tá... Vai ser aqui até ferro também pra levar. Isso, já liberei aqui. Tem peso que eu... Então, se tem quinhentos mísseis na sua mão... Já botei lá. Tem... Tá sobrando agora já. Eu vou... Eu tô montando uma produçãozinha aqui pra deixar fazendo míssil aqui com esses sete mil de cobre que tem. Dá pra fazer. Dá pra manter aqui. Você trouxe esteira dois ou esteira um, Lucas? Trouxe os dois, mas é pouca, né? Eu trouxe... Tô com seiscentas esteira dois. Tô usando tudo esteira um. Tá. E... Sorter, você trouxe o quê? Trouxe o quê? Trouxe o três. O azul. Quanto? Trouxe... Trouxe cem. Trouxe cem. Azul. Trouxe cem é pouco? E não tinha do outro, não? Trouxe todos que tinha. Do cem. Não, aqui do azul tá tudo comigo, eu acho. E o do azul aqui? Pra que tudo isso, meu filho? Ah, foi miscrevido. Ah, esqueci de trocar a receita, droga. É fato que eu tapei o... A mina e não sei onde que eu tapei. Dá pra você ver pelo mapa. Se você habilitar a visão de... Dei pra atorar já no Titanic. Ai, caramba, não tem extratora. Tem aí, Brutinho? Tem. Aí, tá bom. Bom, vou desviar esse carvão aqui pra... Ih, já foi tudo. Tem carvão aqui, mano. Só tinha sete... É, carvão eu me dei na mão. Aqui não tem pobre, aqui tem... É... Mas é titânio e ferro mesmo aqui. Só não faz míssil aqui, não. Eu não precisa, não. Eu acho que a... A Dark Fog, ela nem tem força mais pra... Pra combater a gente, mas aqui, pô... A gente fez ela gastar muito recurso. Mas igual faz alguns de energia pra... Só pra manter aqui, por enquanto. Sem nada de defesa. Mano, tá dando umas falhadas na construção. Da minha BP. Pior que o baú grande vai... Tá trazendo o que aqui, Brutinho? Nessa esteira? Ó, tá falhando as esteiras. Cês tão vendo? É, tá falhando ela. Não sei porquê. Tá trazendo titânio de onde eu peguei lá numa... Só que nesse meinho aqui, ó. Tem... Mais de meio milhão de titânio. Só aqui. Nessa área. Por enquanto, nem precisa trazer. Deixa eu só trazer energia. Ô, Mike, vem cá aí. Pra construir aqui o... 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 O O... 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 O vai faltar baú. Ninguém tem aço. Ah, eu tenho aço aqui, vou fazer então. Faz baú aí. Essa estrutura aqui, se eu não me engano, ela dá um... Um minuto. Eita. Essa daqui, ela dá pedra, mas ela dá mais alguma coisa além de pedra. Essas grande aí, eu não lembro. Elas dão mais alguma coisa. É titânio. É titânio? Uhum. E também fariaense. Ah, isso. Acho que é... Se não é fariaense, é aquele... É, fariaense. É que é o planeta de gelo, né? Uhum. Tá certo. Conseguiu, brutinho? Fazer baú? Tá fazendo. Tem quanto de aço aí? É, tenho mais noventa e seis. Tá metade aí. Ah, o Mike tá fazendo. Ah, aqui ó. Boa, Mike. Vai levar aço pra nós aí, Mike? Mike tá levando aço. É mais noventa e seis de aço aí pra cê. Não, pode ficar bem. É três pra um, cê sabe, né, Mike? Faltou um então. Tá mais dois. Consegue fazer mais mina aí, que eu tô com pouca. Que mina? Não consigo fazer nada, praticamente. Pra minerar. temperatura? É. Consigo fazer uma. Chegou as balboas. Até o momento não, Eduardo. Até o momento não tá, não tem muito lag não, quando tem um monte de gente jogando. É o momento. Mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai ficar injogável. É, eu que acho que sua máquina não vai aumentar processar todas as requisições de todo mundo, né? Cê já não aguenta quando é um solo, né? É, quando fica pesado o negócio. Simulação não aguenta. Single player, né? É. É, tudo bem, nem que aquelas bases monstruosas, né? Tem que saber tudo isso aí, Mike. Também cê exagerou aqui, né? Pô, é aço demais, pô. Cê vai transformar tudo em aço? A gente leva embora também, se produzir a mais, a gente leva embora. É, cada um faz três. Três chapas pra um aço, não é? É três ou é dois? Você é três, então põe em duas fábricas. Três chapas pra um aço. Tem minerador aí, Brutinho, sobrando? Ó o Ed, ó o Ed lá, só dos comentários, só isso que ele sabe fazer. Ô Mike, que que aí cê tá fazendo aqui, mano? Acabou. O do aço? Hã? Esse é pra fazer o aço, não? Aço? Na fábrica? Ah, verdade, esquece. Que porra é essa, mano? Tô dormindo, tô dormindo. Tem umas ali perto da base, Brutinho, uma, um veio de, um veio de, de Titânia, ou se cê me der aqui, eu põe. Acabou minhas esteiras, acabou tudo, tô sem nada. Onde que, onde que pluga isso aqui? Vou ter que voltar no asteroide. Dá pra construir mais uma, né? Dá pra construir uma. É, porque ali acho que tem umas cinco, seis alimentando. Dá pra construir mais uma BPD. Acabou meu, minha fábricazinha aqui. Mike, é três pra um. Acabou do outro, ela foi do outro lado e tá. Ela é três pra um e ela produz vinte por minuto, ó. E essa daqui, ela produz... Quanto mesmo? Sessenta por minuto, cada placa. São três placas, não é que são três Melter pra cada um, entendeu? A placa aqui é sessenta por minuto, ó. Ela produz. Só que isso precisa de três pra produzir aqui uma. Vem tem baú aí do grande sobrando? Então, tamo fazendo o aço pra fazer baú. Vem mais uma BPzinha aqui. Não tá nem chegando lá na ponta. Tá faltando esteira aqui, Mike. Agora que eu vi. Tá tudo desligado essa esteira, bro. Acho que não vai entrar não, Mike. Não vai, tem que fazer a volta. Tem que fazer a volta. Tem esteira aí, joga aí pra mim, um pouquinho no chão. Vou apertar a esteira na mão. Vou puxar por aqui, ó. Eita, pô. Essa nova esteira. Que loucura essa esteira nova. Essa nova esteira. Coisa linda. Ah, não. Ah, estranho isso. Dá pra fazer uns bagulho louco agora com essa nova, novo tipo de construção de esteira. É que eu ainda não peguei em off pra mexer com isso aí, mas vai dar pra fazer uns negócios loucos. Também tô sem nada mais agora. Dá pra botar mais, tá vendo? Tem muita. Acabou as fábricas. Fazer baú. Tão de baú aí, né, Lucas? Grande, né? Sim. Ah, mas aqui só precisa de um. Alguém já passou aqui e colou os que tinham. Tá o brutinho, o Lucas, o Mike e eu. O Thiago foi ver o homem barbado por aí. Onde os bíceps foram aqui que saíram voando? Colou outra, Lucas? Coloca lá mais uma. Colei, mas tá faltando recurso aqui. Vou colar. Então, se der pra gente encher o bolso e voltar com o titânio pra lá pra pra fazer a pesquisa amarela. Acho que é a hora, hein? Agora é a hora. Colar no. Onde que cês tão, que eu vou puxar? Colar aqui, ó. Afinal, uma não pega. Ah, tá. Filho de minhoca da brilha. Ué, eles balanciaram isso aqui? Não, é, é. Na verdade, eu só peguei o que tá sobrando já abordo. A impressão que dá que fica mais lento quando sobe, né, na esteira, mas não é. Dá a mesma velocidade. A esteira com ímã, né, que lá desce reta. Desce, sobe, reta. Agora que a gente tem titânio, dá pra alterar o ícaro, né? Aqui, o que que eu tenho aqui? Ó, eu tenho. Acho que vocês não conseguem ver se eu... Precisa parou, hein, no primeiro planeta. É ferro e pesquisa azul, vou fazer. Eu tenho essa aqui também, ó. Tem essa aqui também, mais que eu tenho. Um monte de robô. Tem o Bender, que eu usei na série. Os bons aqui, mano. Ó, tem o Steve do Minecraft. Tem umas peças muito avançadas. Isso aqui vai 1.400 de pé, vai... Não, isso aqui não dá pra fazer. Isso aqui vai muita... Muita ciência que eu não tenho aí. Só vai... Ixi, Maria, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer ainda. Muita ciência pra fazer. Bora, enche os bolsos aí todo mundo. Titânio, deixa aqui torando. Pra gente voltar, dá pra fazer mais um... Mais uma... Aí, dá pra pôr mais baú. Aumentar o buffer. Enchei o meu bagulho daqui, eu não sei o que que eu tô fazendo. Ó, enchei o bolso de titânio já. Dá pra fazer aquele esqueminha de carregar tudo. De uma vez, mas se errar, já sabe, né? Ficar tudo boiando no espaço. É mod, Ed? Não, não é mod. Na verdade, é blueprint de skin. Não é mod, não. Não com energia aí, gente? Porque não tem... Se acabar a energia aqui no planeta, já era, viu? Não acaba por causa da... Da extração do core. Tudo bem. Eu tô falando de acabar a energia pra gente voltar. Ah, eu tô com combustível ainda. É o meu aqui, eu já tinha ido 3 embora. É que eu tinha um pouquinho no baú. Eu tô de boa pra ir embora, pra voltar. Inclusive, tô indo embora agora. Enche os bolsos aí, todo mundo aí de titânio. E vamos deixar até fazer um baú pra deixar umas tranqueiras. Se quiser deixar tranqueira aqui, ó, pode jogar nesse baú. Aqui, ó, quem precisar. Ah, tem combustível. Deixaram o combustível. Cheio de titânio. Com 4.500 no inventário. Esvaziou os bolsos mesmo, né? Aqui, ô, autopilot. Pronto. O bolso também. Tá pro planeta inicial. Então, é que aqui agora tem um problema, né? Bom, pelo que a gente tá vendo, as raiva estão sem eletricidade pra... Defender. Pra se defender. Mas, né? É sempre bom ficar de olho. Ô, se alguém tiver torre de sinal, deixa a torre de sinal aí perto da registração e da mineração aí. Carguei alguma coisa no espaço aqui, não sei o que. Tá, agora com o titânio, o que a gente precisa? Cristal, né? Precisa de plástico pra fazer o cristal da vida. Aí a placa de titânio misturado com... Diamante. Eita, ainda bem que a gente economizou carvão, hein? Tem que fazer diamante. Alô? Alô? Fazer diamante. Impressão de que é algo errado. Uma Dark Fog querendo se criar aqui. Já quase cheio. Tá, vamos montar perto do plástico, né? Deixa eu ver o que que precisa. Eita, não fez a pesquisa. Não fez a pesquisa, pô, da matriz estrutural. E eu acho que acabou. Caralho, eu tô falando sozinho? Você tá concentrado. Tentando não cair no planeta vermelho aqui. É, eu fiz a mesma coisa. Tinha que dar uma escapadinha pro lado. Você já é um bom pra eu botar todo o ar? Ainda não, pera aí que eu vou... Passei ré a boi dele. Caralho, mas você é muito burro, mano. Ó, Dark Fog tá lançando... Ó, tá vendo? Sabia que tinha uma coisa errada. Onde é que ele montou base? Montou base aqui, ó. Tem mais uma base aqui da Dark Fog aqui no planeta principal. Tá sem misso aí no planeta principal, né? Não, tem misso. Tô segurando aqui já. Ele montou uma base aqui do lado. Ai, 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 ai. Nossa, liguei Auto Pirate e saí. O gigante gasoso. Gigante gasoso. Gigante gasoso. É, eu... Eu tive que desviar também. Eu desviei, malto pra lá te perder. Eu fiz uma volta. Montou uma base aqui, viu? O Thiago tá aqui, ó. Ó, meu Deus. Tá dominado. Ele tá atacando a gente? Acabei de matar o ataque. Não, ele tá atacando a gente. Aonde? Não, eu tô vendo aqui a Rave dando... Tirando misso na gente. Não, pô. Maluco. Tem esse tipo de ataque. Eu tava aqui vendo do spa. Não, ele manda a nave. Vermelha. Não chegou muito perto. Ou então você passou... Ou então você passou perto demais. Eu tô num gasoso. Tá, vamo lá. Tem que achar um lugar aqui pra montar a matriz amarela, mais. Por aqui mesmo, né? Aqui mesmo, fazer um baú aqui. Fizou logo dois. Pô, Lucas. Já desceu aqui no planeta. Lucas, dois baú. Dois baú. Tá, vamo lá. Mike, a gente precisa retomar a pesquisa. Tirar o plano imperador aqui, ó. Porque precisa fazer essa aqui, ó. Seis centros por seis centros. Tem que ver o que parou lá. Acho que é ferro, né? Ou cobre. Acho que é cobre. Buscar cobre lá no planeta dois, Mike. É cobre, mano. É cobre, ó. Porque não tem... A pesquisa azul, ó. O baú da pesquisa vermelha tá cheio. Não, tem cobre aqui. E é que não tá produzido? Bastante cobre. Placa de circuito não tá produzido. Não, mas é porque tá pra trás. A pesquisa tava usando os cobres de trás. Mas a gente faz o reverso. Fazer cobre pra cá. Essas aqui já não produzem mais. Tem mais cobre. Eu voltei com os cobres. Tá, achei aqui a placa de circuito. O cobre vai aqui, então. Onde que eu ponho o... Onde que eu ponho o Titânio? Tá errado, né? Não é aqui, não. É que eu fiz ela voltar. E aí o lugar errado. Qual baú que põe o Titânio? Lá na frente, em linha reta. Peguei aí. Mas, Mike, você colocou pra um lado. Depois você voltou de novo. É que eu tinha perdido o botão errado. Não, mas esse cobre aí... O que você tá fazendo? Não, a placa de circuito que faz ciência é essa aqui de trás, mano. Pra que você deixou os baús aqui no fundo? Vai fazer ciência aí embaixo? Ah, entendi. É que isso aqui não existe, Mike. Eu inverti a esteira do cobre de baixo. Dá pra tirar essa aqui de cima, ó. Pronto. Cara, tem muito cobre agora. Porra, é essa, Mike? Tu botou cobre no lugar do ferro. A chapa de ferro? É. Tá filtrado isso aqui? Não tá filtrado. Como é que... Ah, tá. Por que você inverteu daqui daqui também? Continua usando cobre? Essa esteira daqui. Ah, falei um pouco. Focado nas pesquisas. De verdade, né? Se ele faltou... Pesquisar, pô. ...o cobre trazer o ferro pra cá. Na verdade, acabou o ferro, né? Acabou. Acabou o cobre, na verdade. Não é que... É, zerou. Ô, Lucas. Tem como você ir adiantando a produção aí de cristal? De diamante? Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Tem mais cobre. Tu tá fazendo mais... Mais placa de circuito, Mike? Trazer ferro pra cá. Gente, a gente tá na pindaíba aqui. Pra você ter ideia, estamos sem esteira. É, porque acabou o cobre. Tem que ir lá buscar. Abreitar que os bolsos tá vazio. E ir lá pegar cobre. Ah, tem o cobre aqui. Onde é que põe cobre, Mike? No baúzinho de trás. Mas cobre tem. Tô levando ferro. Ah, ele. Foi cheio de ferro pra ti. O cobre aqui da frente tá vazio também, viu? Tá indo cobre aí, eu acho. Ou não. O Mike, eu... Não, eu tinha falado do cobre pro... Pra pesquisa. Não quebre a estrutura, se quiser, existe hoje, tá? Você faz uma da passão pra afinar os dois. Não é melhor deixar toda ela pra pesquisa? É melhor. Não, perte as coisas pra voltar com o cobre. Tem que ir buscar cobre, mano. Não, o cobre tá com o baú cheio. Falta ferro. O ferro tem aqui. Não, não tem mais, não. 967. Caramba, eu olhei agora, tava com... Que pô é essa? Ah, ferro tem lá no planeta que a gente tava lá também. Você deixou transformando... Não, lá não tinha, não. Tem, tem 300k. 300k de ferro tem lá. Ah, tá bom. Mas já arrumei aqui, tá? Tem um pouco de ferro que eu peguei. E no Téia tem 39k. Na verdade, assim, a gente tem só o que tem lá. Só tem 394k no sistema inteiro. Arrumei aqui, voltou a fazer pesquisa. É, mas isso aqui não vai dar pra nada. Faz aqui atrás. Pra vocês terem ideia de como a gente tá ruim, a gente tá com 400k de ferro. E de cobre, a gente tem 800k. A gente tá com mais cobre que ferro. Então, Luca, mas o foco aqui agora é o seguinte. O foco agora é produzir a pesquisa amarela pra pesquisar a torre de... Só que assim, se não chega cobre nem ferro lá na frente, não tem esteira. Ó, e aí depois é isso aqui, ó, interestelar. Só que pra pesquisar interestelar, a gente precisa de... É a liga de titânio. Mas é pouco, é 80k na liga de titânio e 120k... Ah, falta o reforçado aqui, ó. Nossa, 1600k. E aí, com esses daí, a gente consegue fazer a pesquisa agora desse. E depois, na sequência, vamos colocar este aqui. Mas pra fazer ele, precisa dele. Enchei o balde de ferro também. Pronto. Não, o warp não é problema não, Pedro. A gente tá... Esse aí é um problema pro futuro. Enquanto a gente precisa começar a trazer material de forma automática pra cá. Pra acelerar o processo. Aí a gente foca depois. A gente vai extrair tudo que tem nos outros planetas e trazer pra cá. Porque hidrogênio a gente tem de graça. Esse planeta, inclusive, é de hidrogênio? Ou é Firenice? Hidrogênio e deutério. Bom, podia ser Firenice. Bora esperar, né? Tem 450 esteiras aqui. Vou tentar... Seria bom, prudente, levar esse... Esse titânio pra mais pra perto aí. Então, tem muito... Muita coisa aqui que já pode ser deletado, viu, Lucas? E pegar as esteiras. Tem muita coisa aqui que não tem mais utilidade no chão. Que é só arrancar. Tem muita esteira à toa no mapa. Essa esteira aqui mesmo é do quê? Não é de nada. Ela trazia, provavelmente, carvão daqui. Não tem mais carvão aqui, ó. Não tem carvão, não tem carvão, não tem carvão. Uma produçãozinha pequena. Tem bastante carvão aqui, ó. Nessa parte aqui tem bastante. Ah, essa unidade de combustível aqui, ó. Lucas, aqui, ó. Tem 94K de carvão aqui, ó. Transforma esses 94K de carvão em... Em de diamante. Pra gente poder fazer a pesquisa amarela. Tá vendo onde eu tô? Mas não tem que transformar. Mas tem o outro também, né? O titânio, né? Aqui vai sair... Aqui eu vou fazer o diamante. Ah, mas o titânio a gente tem que começar a chegar com plástico, né? Pra fazer a pesquisa amarela. Isso, o plástico tá pronto já. Plástico e ácido. Tá pronto faz tempo. Transformar o carvão em aqui. Tá aqui, ó. Tá disponível aqui, ó. Tem um reservatório inteiro de ácido. Tá até entupido, ó. Deveria colocar mais um aqui em cima. Dá pra fazer mais. Esquecemos de empilhar o reservatório de líquido, mano. Esquecemos de empilhar. Qual que é esse, Lucas? Tá fazendo? É o outro da pesquisa. São os dois, não é isso? Isso. É o... É o com carvão. Quando você falou que tem carvão? Não, não. Mas no diamante você faz com o carvão refinado. É o grafite. Aí você transforma o carvão em grafite. Depois o grafite em diamante. Pra gente fazer o cristal branco, né? A gente tá pesquisando agora ele, inclusive. Só ter certeza que eu tô falando. Não, não é esse. Pera aí. Esse é com... Cristal da vida, né? Cristal da vida é com plástico, petróleo e água. Certo? A gente tem isso aqui. Mas onde é que vai o diamante? Matriz estrutural. Ah, é. Diamante vai na matriz estrutural, Lucas. Não precisa de muito, não. Que é um pra um, viu, Lucas? Mas esse aqui não vai na pesquisa? Vai, vai. Direto no laboratório. É diamante com o cristal de titânio. Por isso que a gente trouxe o titânio. Porque a gente consegue fazer cristal da vida. Só tem que fazer lá atrás. É plástico, petróleo e água. Vamos lá. Vai fazendo aí. É, nós estamos com um material escasso nesse... É 3 mil por cento metadar. É petróleo, plástico... Vou fazer aqui. Vou inverter essa esteira. Aqui já tem petróleo. Ô, Lucas, você tem laboratório de química aí? Acho que lá no... Tem um esquema lá que tem. Mas não, no mercadinho tem alguns... Laboratório de química. Uma esteira. Porter. Fábrica. Blá, 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 blá. Aqui, laboratório de química. Boa, tem 30. Vou fazer a feira aqui. Vou colar os painéis solar que tá faltando aqui. Ó, vai terminar agora o cristal de titânio. Valeu, João Pedro. Obrigado, mano. Se tornar membro aí. Valeu, mesmo. Tá, agora é o seguinte. Tá fazendo já a matriz. Peguei os laboratórios. É pra cá. Vai precisar de água, né? Fazer em outro lugar. Fazer... Tá indo carvão já. Tá indo... É... O diamante já entra direto no laboratório. No... Vai calar? No laboratório de ciência. Endura da bexiga. Essa mulher enche o saque, mano. Eu tirei ela. Consegui tirar as opções lá. Settings. Você vai em áudio. É... System Broadcast Volume. Um espacinho a mais. Não estamos produzindo mais mísseis aqui, tá? Já, já. As duas vão ficar sem. O baú pequeno. Ó, o cristal da vida tá aqui já. Fazer um pouco. É o cristal de titânio. É na montadora mesmo, se eu não me engano. É, tem que trazer o titânio pra cá, né? Tem que colocar buffer, mas eu acho que nem precisa. Porque isso aqui torra que é uma beleza. Na verdade, eu tinha que passar o titânio mais perto, né? Que puxa três. Mas a produção disso aqui é muito lenta. Você quer fazer um buffer aqui? É que ficou mesmo? Já tá conectado o cristal. Pode trazer pra cá o... O que é que ficou o... Ah, tá ali. Os mísseis torando. O Tiago. Nem abriu o Pesquisa Amarela, hein? Já tá tudo na sequência já pra liberar a Interestelar. Brutinhos olhando. Que que esses caras tão fazendo, hein? É verdade, o Brutinho não conhece a famigerada Pesquisa Amarela. Sabe a desgraça que é isso na vida do cidadão. Hoje já é hora de começar a ter as torres do... Olha, tu? Tô fabricando aqui o cristal de titânio perto do Plata. O rate é bem lento de fabricação dele. É 11... 11,3. Esse aqui já vai direto? Vou colocar só um bufferzinho, né? Ele vai direto ou, Marcelo? Como? Já vai direto lá na pesquisadora. Direto pra pesquisa, é. Você tem laboratório aí? Eu tenho 50 aqui. Já coloquei, já. Mas se você colocar mais lá, tem como subir mais. A Dark Fog se fortalece com o tempo, sim. Tem vários aspectos que fazem a Dark Fog se fortalecer. Mas pra ela ficar mais forte, ela precisa drenar a energia dos planetas do sistema. A gente inibiu a Dark Fog nesse sistema. Ela não tá mais conseguindo extrair recursos. Inclusive, ela ficou branca, a Dark Fog. Vocês viram? Era branca. As Hive? Não vi, não. Tão branca. Ah, tava branca pra mim. Tava vermelha. Passiva. Bom, elas não conseguem mais fazer o que faziam. Ah, eu voltei, voltei. Mas deu trabalho, viu, pra inibir elas, viu? Foi fácil, não. A gente sofreu, quase tomou GG. Mano, essa esteira é muito roubada ali. Meu Deus do céu. E limpou todos os planetas. Mas elas tão mandando nave ainda. Se você ver, ela tá mandando um pateta-4 lá agora. Tão porque elas tão tentando repor o... Onde tem... Relay. Ó lá. Lá na terra-4. Tem um patrão pra tampar o Relay lá. Ó, mas ó, se você for ver, lá já tem uma nave lá. Tá construída. Ela fez lá um... Um extra. É, ela conseguiu fazer. Ela desceu um lá. Tem que ir lá dar uma olhada. Ela tá descendo nave pra construir lá mesmo. E no Teta-1 também tem uma. Tem uma construída. Mas no Teta-1 eu acho que não tem espaço mais. Ah, não. Ela tá indo embora. Ela tá indo embora. É, lá no 4 ele conseguiu realmente, ó. Ele montou alguma coisa lá. Vou lá dar uma olhada. Vê se eu tenho combustível. Eu tenho... A pesquisa já começou a fazer. Não, não começou porque a gente não tem, né? Não, não. Já começaria a fazer, né? Tá no jeito aqui já. Ah, boa. Tô vendo. Faltando ferro de novo. A gente tem... Acabou todo o ferro nesse mapa? Vou lá dar uma olhada. Acabou. É, tem que buscar na mão, gente, o ferro. Tem que fazer. Fale aonde, mãe? Meu filho tem 972 ferro aqui nesse planeta. Você pode puxar de onde você quiser, hein? Vai vir nada. Por isso que a gente tá focando na pesquisa, mãe. Tô pegando aqui e levando pra pesquisa. Ô, Lucas, parou alguma coisa aí na pesquisa? Sim, é o ferro. Tô levando já. Ah, tá levando ferro. Não era pra ter terminado a live, hein? Hoje já dominou o terceiro planeta, pô. Uma puta conquista. Hoje foi muito mais fácil do que da outra vez. Eu só vou ir lá no outro planeta ver se eles estão se montando lá mesmo. Ó, e assim, gente, não tá produzindo esteira. Não tá produzindo mais nada. Não tem ferro. É, o que tem, tem. O que não tem. É que tem que terminar, brutinho. Só essa pesquisa amarela pra gente liberar a interplanetária. Só que é caro, mano. A vermelha. Ô, Lucas. Acho que é melhor. A interplanetária é mais 1.200. Vou ter que pegar ferro do outro planeta. Sabe o que tinha que fazer aí, Lucas? Tinha que botar pra extrair todos os petróleos, todas as reservas de petróleo que tem aí e transformar o petróleo em hidrogênio e carvão pra aumentar o rate da pesquisa vermelha. Porque vai 1.600 de pesquisa vermelha antes de liberar a torre. Tem buffer de pesquisa vermelha? Não, pesquisa vermelha tem bastante. Tem bastante? Ah, então beleza. Um baú. Um baú, metade de um baú. Tá fazendo. Continua fazendo. Então fechou. Cada slot é 200, né? Na verdade parou por causa do cobre, viu, Mike? Foi por causa do ferro, não. Acabou o cobre agora, né? Na verdade é ferro bruto. Acabou o ferro bruto pra fazer o anel. Parou por causa do anel. O objetivo da live era inibir a Dark Fog. A gente conseguiu hoje. Foram três lives pra conseguir inibir ela. Mandaram anel pra eles então. Ferro bruto aqui. Aqui ele montou mesmo, ó. Filha da mãe do lado aqui, ó. Levar o anel direto. Tem míssil aqui, né, Mike? Quando eu sair tinha. Não tem mais produzindo não. Aqui tem um baú cheio de anel. Cheio, né? 200 anel. Não, eu tô levando um monte de anel. Deixa eu ver o outro planeta pra pegar ferro. Pronto. Inibir aqui o ataque. Fazer na mão aqui algum desses. Não consigo. Faltou cobre, droga. Nesse planeta não tem nada de cobre. Ah, tem 7k. Colocou anel aqui, Mike? Vou ferro de novo. É, vamos ver pra qual lugar eu vou pegar ferro. Aqui onde eu tô, pô. Tem 350k de ferro aqui. Ah, mas no mais perto, no Teta 1, não tem ferro? Lá, acho que não. 40k. Aqui você fez uma extração de ferro. Acho que eu vou até virar ali, ó. Transformar ela. Aquele buffer de viga que você fez lá vai comer todo o ferro. Não, eu vou trocar. Porque só tem 300k no sistema inteiro. Eu vou dividir, pega. Deixar esse aço aí já pra precisar e não fazer mais dele. Vou focar e fazer o bruto e o anel pra mandar pra cá. Aqui nesse sistema aqui, já era pra Dark Fog nesse sistema aqui. Só que a gente tem que matar ela no espaço agora. Aí que é o problema. Aí que é o problema. Porque no espaço não tem míssil. Não tem torre de míssil. Aí tem que ir lá. Tem que fazer os caças, as naves e ir lá. Mas eu acho que não vai ser muito difícil, não. Só que fora isso, a gente ainda pode invadir outros sistemas. A gente tá aqui nesse sistema aqui, ó. Que tem 3 raiva de Dark Fog. Só que nos outros sistemas solares que tem em volta aqui, cada pontinho desse luminoso aqui, ó, é outro sistema solar. Então se eu for até lá, se eu mirar nesse aqui, ó. Eu consigo dar uma olhada nele, ó. Só que eu não consigo ver o que tem em volta dele, porque a gente não tem a pesquisa, né. E também considera que as Dark Fog desses outros sistemas estão crescendo à vontade. Elas estão crescendo à vontade. Não tem ninguém lá impedindo pra elas crescerem. Exatamente. Só que você nunca consegue eliminar a Dark Fog de um sistema completamente. Quando você destrói a Hive, ela se transforma numa semente. E aí ela fica inativa. Aí em algum momento ela vai crescer de novo. A gente treinou bonito a energia deles, hein. Não consegue mais montar quase nada. Um negócio de cobre por aqui, né. 7k de cobre só. Quê que eu volto aí e levo... Não, achei já mais ferro aqui pra levar pra lá. A ideia é finalizar o jogo, Player Max. A ideia é finalizar o jogo. Que é finalizar o jogo. Finalizar o jogo é fazer essa pesquisa. Essa última pesquisa aqui, ó. Missão completa. Essa é a ideia. É, pra fazer a esfera de Dyson tem que... Pra finalizar o jogo tem que fazer a esfera de Dyson. Não precisa completar a esfera de Dyson. É, tem que completar. Eu não sei se vai aguentar como server. Quase lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pronto. Mete o Broca aí, Lucas. Na amarela. Começou, começou. Tá fazendo amarela. Tinha feito o buffer do cristal? Titânio ou não? Titânio... Você deixou a esteira corrida? Mas aqui pra colocar é tranquilo. É, porque eu acho que perdeu um tempão. Caramba, podia estar fazendo cristal, né? Aqui. Não dá nada. Ó, vou pegar todo o... Tem muito titânio aqui. Não vale a pena, não. Ainda tem titânio suficiente pra fazer as pesquisas aí, Lucas? Tem 3 baús. Grande. Acho que dá, né? Mais perto que tá faltando. Acho que dá. Até fazer a... É, no momento tá faltando ferro. Tá, eu vou levar. Pra trazer um complexo de vitamina aqui que tá faltando ferro. Eu vou levar 12k de titânio na mão. Essa pra eu não perder ele. Ih, eu acho que a gente não tem... Acho que a gente não tem energia suficiente, não. E vai chegar no meio do caminho. Se eu ficar sem energia, você tem que controlar o... Pega umas baterias aqui, Marçal. Fiz cagada. Não dá pra marcar o planeta pra voltar com o titânio na mão. Tem que ir na loucura. Pô, eu pego umas 3 baterias e já põe no... Nossa, olha quanta coisa no chão. Vem que isso aqui é fácil de resolver, tio, só. Esqueci do que quando aperto o V ele... Aí, pronto, acabou, acabou. No final que tava faltando um AST. Tava chegando ali na última. Ih, tô bem decindo. É, pegar de volta minhas tranqueiras. Tentar mais uma vez. Marcar primeiro onde que tá o planeta. Putz, tá no meio de uma raiva, mano. Vai dar ruim. Vou recarregar aqui minhas baterias. Vou levar 12k, hein. Bora, vai. Dessa vez, vai. Meu garoto, confio... 300 anos de Dyson, o cara não saber voltar pra um planeta. Tá de sacanagem. Tem precisado da navegação. Vamos ver se o Marcelo vai ganhar a conquista de jogar um monte de minério no spa. Mas não é qualquer coisa que tem que jogar, né? O que é que tem que jogar? Acho que não é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa, não. É um material específico. O Pedro ganhou essa conquista. Fala aí, Pedro, pra nós. O que você jogou? Tá no outro joguinho, eu acho. Não, eu, Tiago. Não confundo o Pedro. Dois são bits. A diferença é que um é careca e o outro não. Ó, o Pedro falou que é titânio. O importante é platinal. Mas agora não some mais, você sabe, né, Luca? Você tem que ficar buscando várias vezes. Você não precisa carregar 12k? Fica boiando no spa. Doido pra dar um cliquezinho errado. A parada é pesquisa. Ferro, né? Voltar aqui, desculpa. O anel tem, não tem ferro. Tô levando uma quantidade boa também. Ó, cai certinho. Ainda fiquei com 400 na mão aí. Eu consigo pôr direto na ferro. Você quer abrir o bowl? Não, eu joguei. Pega no chão aí. Ficou 400 no chão. É cristal de vida também produz igual o rabo também, né? Isso aí. É tudo leto nessa pesquisa amarela. Brutinho, quando você for jogar sozinho esse jogo aqui, mano, quando você chegar na pesquisa amarela, você vai sentir o que é a dor. Ô, Lucas, onde põe o ferro aí, Lucas? Você coloca... Tem que botar aqui atrás, né, não? Ô, louco. Aí, ele. Nesse aqui? É. Acho que não é nesse daqui, não. Acho que não é esse daqui, né, Lucas? Não, é esse aqui, ó. Dá pesquisa aí. O Mike tá lá. Ele tá trazendo... Dá pra ele trazer mais ferro? Ô, Romão, eu tô fazendo de ferro aqui. Tô fazendo ferro e o anel. Vou levar os dois. Acabou o cobre. Cobre, acabou. Tem que ir lá buscar. Acabando tudo. É que toda hora que falta cobre, é... Para pesquisa. Onde que tem? Lá no 4 tem cobre, né? Vou lá buscar. Não, não é no 4, não. É no 4? Não, é no perto. É no mais pertinho aí. Ah, na verdade, no 1. Vou buscar. Não, na verdade, eu vou finalizar a live já, Lucas. Vai? Tá bom. Finalizar. Amanhã, se quiser, é o mesmo horário. Na mesma praça. Fechou? Galera, finalizar a live por aqui. Amanhã tem mais. Vamos continuar. Vamos ver se a gente finaliza. Dark Fog. 3.000%. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Amanhã tem mais, mais ou menos, umas 6 horas da tarde e começa a live, tá? Boa noite aí a todos. Valeu, galera, quem participou aí. Aquele abraço. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí